Boa noite galera, aqui quem fala com vocês é o William, tudo bem? Galera, é o seguinte, atualizado, como alterar o telefone da sua conta Google ou Gmail pelo celular? Aí você tá ali pra configurar, você quer configurar, você quer trocar de telefone, se tem, vou mostrar pra vocês aqui Clica aqui, clica aqui no Jinho, gerenciar conta Google, tá? Aqui ó, informações pessoais, aqui vai tá, tá vendo aqui, informações de contato Tem um e-mail de recuperação, né, se você quiser trocar também, tem um vídeo no canal que eu ensino a fazer isso Aqui é o e-mail de recuperação, se você quiser trocar, né, adicionar também e-mail alternativo, você pode adicionar também se você quiser Fica a critério seu Pra isso aqui galera, é pra facilitar, né, você vai digitar a senha e vai colocar o e-mail no outro lado, na outra tela Você pode adicionar o e-mail alternativo, tá? Voltando aqui, você pode adicionar um telefone também Por que você pode adicionar um telefone? Aqui ó, adicionar agora Aí aqui ó, você vai colocar aqui sua senha, normal, tá? Colocar aqui, banana Colocar aqui rapidinho, vamos ver se vai Não vai, banana Não é isso, tá galera? Não é essa senha, não é essa senha, eu também Entendeu? Não é essa senha aí Vou começar a tirar aqui rapidinho Por que não tá indo com a senha? Caminha digital Tá vendo? Aí aqui ó, você vai adicionar um telefone Adicionar agora, vai clicar aqui Vai adicionar o telefone aqui Pra que isso? Pra facilitar a recuperação Tá? Pra facilitar a recuperação da sua conta E caso você perca aí, esqueça a senha, tá bom? Ou também esqueça o e-mail Você digita o telefone, recebe o código Aí vai estar o e-mail e a senha pra você E aí